. . . . . O proprietário Juvenso, Dega, outros mais. O coqueiro com quase 50 metros de altura. E esse bacio aqui, viu gente, vai 3 quilômetros aqui de fundo. Aqui nós podemos ficar tranquilos que com a fé em Deus só vai depender de o homem construir e Deus mandar a chuva. É isso aí. Deixa eu filmar aquele... Aquele ponteiro do outro lado ali, vem Luiz. Aqui é o Luiz Gás. Aí, aqui é o boca quente do Cambaitó, raiz. O maior homem que subiu no coqueiro, fala aí. Da barragem do Cambaitó, o homem maior que subiu no coqueiro aqui de 40 metros. Também está o nosso apontador do outro lado ali. Deixa eu pegar ele lá. Ali. É o irmão galego. É isso aí. Aqui é o início da crista da barragem do Cambaitó. É o filho da Gabin. Aqui tem uma equipe. Eu quero chegar mais no pé desse coqueiro. Esse coqueiro aqui é da história. Se a água ficasse, né, gás? Pelo menos no oito daquele coqueiro. É bom pra barragem, né, bó? É, aí nós... Nós vamos matar a seda de quem... De quem está com seda e ir pra baixo de Caraíbas, abaixo. Essa rocha aqui tem 50, 60 metros de altura. Rocha fechada. Nós podemos confiar, viu, gente? Com a fé em Deus. Nós vamos combater a seca com as represas. Deus manda a chuva e nós constrói a represa. Medir mais ou menos a altura desse coqueiro aqui. É uma história. Esse coqueiro é uma história. Esse é alto. Ponta daquela rocha mais alta ali no pé de Chique-Chique. Tá bom aqui. Tá bom aqui. Tá bom aqui. Aqui é o valo do rio. É, o rio tá com... 4, 5 metros de fundura. Só a água que vai estocar só dentro desse rio aqui, dá mais do que a lagoa de Caraíba. Depois da represa pronta aqui, só a água que estoca dentro do rio aqui, dá água da lagoa de Caraíba. Aqui é a água da lagoa de Caraíba. Aqui é a antiga casa do barbino do Cambaitó. Casinha velha, só tá o esturrão. Aqui vai ficar semelhante à lagoa do mato, ficar debaixo de água. Com a fé em Deus. Deus vai mandar a chuva. A mangueira. É, eu já passei aí, já. Já falei aí na casinha do seu... Seu barbino. Parar um pouquinho aqui. Olha o foguete bonito, viu? Essa rocha tem 50 metros de cada lado. Aqui o torno aqui... Ah, só. Tem a marreta. Tem a marreta. Aqui o Corinthians. pega a água do tanto da Lagoa do Caraíba que ele tiver cheio de dar aqui lá embaixo olha a fundura a obra chega pra história né Deus te abençoa que vai construir a gente quer que constrói aqui o fundo desse bacio aqui vai 3 km oi rastro da onça é mas não tem problema não é só por enquanto é só o rastro aqui é um vale de rio viu a enchente que já passou aqui só esse ano com esse ano seco se tivesse seguro é nós vamos parar por aqui vamos parar por aqui tornando o revesseiro daqui pra lá o coqueiro lá no começo da barragem no começo da represa bacio muito bonito muito importante esse bacio aqui cabe a água é só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí